Olá pessoal, estamos aqui no primeiro vídeo da série Trocando em Miúdos. Estou muito feliz de começar esse projeto. Muito obrigado por estar comigo aqui, certo? E o assunto que eu escolhi nesse primeiro vídeo dessa série de harmonia e improvisação é o assunto intervalos. É um assunto muito importante para a música. É a base do entendimento de toda a harmonia, depois de conhecimentos de improvisação e composição, arranjo, enfim. É um assunto muito importante. Então eu queria começar falando para vocês a definição de intervalos. Intervalo é a distância entre duas notas. Simples assim, né? É bem simples o conceito. A distância entre duas notas. Um intervalo, ele pode ser harmônico ou melódico. Ele pode ser harmônico ou melódico. Vejam um exemplo aí. No primeiro exemplo, vocês têm a nota dó para fá, certo? E no segundo exemplo, também dó para fá. Só que no primeiro exemplo, tem uma nota tocada, uma após a outra. E isso é um intervalo melódico. Uma nota tocada após a outra. E no segundo exemplo, vocês têm o mesmo intervalo. De dó para fá. Mas dessa vez, as duas notas sendo tocadas simultaneamente. Ao mesmo tempo. Aí vocês têm um intervalo harmônico. Eu vou tocar no piano os dois exemplos aqui para vocês, certo? Ó, primeiro exemplo. E agora o segundo exemplo. Harmônico, intervalo harmônico. Simples, né? Super fácil de entender. Então, resumindo, a distância entre duas notas é o conceito de intervalo. E a gente pode ter intervalo melódico e intervalo harmônico, certo? Nós temos outra forma de classificar os intervalos. Que é classificá-los da forma quantitativa e da qualitativa. No vídeo de hoje, que é intervalo zoom, eu vou mostrar para vocês como classificar-se da forma quantitativa. E no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse assunto, certo? Então, a forma quantitativa, vejam no exemplo anterior, no exemplo que eu mostrei para vocês agora, vocês tinham a nota dó para fá. Se eu quiser classificar o intervalo da forma quantitativa, o intervalo dó para fá, eu simplesmente conto da nota da primeira para a segunda nota, contando a própria nota. Dó, ré, mi, fá. Nós temos uma quarta, certo? Então, essa é a forma de classificar o intervalo de forma quantitativa. Se eu tivesse um dó para fá sustenido, ao invés de dó para fá, eu faria a mesma classificação. Eu só contaria os sustenidos e os bemóis na classificação quantitativa. Você não vai levar em conta, certo? Então, eu contaria dó, ré, mi, fá sustenido. Seria uma quarta da mesma forma. O que vai diferenciar o dó para fá do dó para o fá sustenido é a classificação qualitativa que nós vamos ver no próximo vídeo, certo? Então, agora eu vou mostrar uma tabela para vocês com todos os intervalos, certo? Deem uma olhada aí. Aqui, vocês têm uma tabela com todos os intervalos. Começando pelo primeiro, quando a gente tem de uma nota para a mesma nota, nós chamamos de uníssono. Isso é um nome de intervalo, é uníssono, quando é uma nota para a mesma, certo? Para a mesma, na mesma altura. Depois, você veja, nós temos dó para ré, que é uma segunda, é só contar dó, ré, segunda. Dó para mi, dó, ré, mi, uma terça. Dó para fá, uma quarta. E assim por diante, até nós chegarmos no intervalo de oitava, lá embaixo da tabela. O intervalo de oitava nada mais é do que o intervalo para a própria nota, mas numa distância de oitava. Se você contar do dó até o dó novamente, uma oitava acima, você vai ver que a contagem vai dar oito. Então, por isso que é uma oitava. Existe mais uma classificação para os intervalos. É, os intervalos são cheios de classificação, certo? Você precisa se familiarizar com cada uma dessas classificações. Não é difícil. Depois eu vou passar um exercício, que você vai poder entrar no meu site, baixar, e você vai poder praticar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Baixa gratuito lá no meu site, um PDF, certo? Então, tem uma outra classificação possível de se fazer, que é, a gente pode classificar os intervalos simples e intervalos compostos. Isso tem mais a ver com teoria do que com harmonia, certo? É teoria musical. O intervalo simples é quando é feito até uma oitava. Intervalo até uma oitava é considerado intervalo simples. O intervalo a partir de uma oitava é chamado de intervalo composto, certo? Então, a gente tem algumas equivalências que vale você, as principais, pelo menos, você decorar. Que é o seguinte, o intervalo de segunda, ele equivale ao intervalo de nona. Ou seja, de dó para ré, nós temos uma segunda, né? Dó, ré, dó, ré. Então, o ré é a segunda de dó. Qual que é a nona de dó? É a mesma nota, só que uma oitava acima. Ou seja, é o ré, só que uma oitava acima. Olha só, se eu contar dó, ré, mi, estou subindo, certo? Vou subir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. É, vai dar uma nona. Então, a segunda equivale à nona. A quarta equivale à décima primeira. E a sexta equivale à décima sexta. Desculpa, à décima terceira. A sexta equivale à décima terceira. Certo? Essas equivalências são importantes para depois você entender a construção de acordes, as extensões de acordes, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, certo? Qualquer dúvida, vocês mandem essa dúvida para mim, que eu vou tirar pessoalmente, ou pode ser tema até de um próximo vídeo, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal, de colocar o seu comentário, saber o que você acha, se você tem alguma dúvida, se ficou claro o que eu falei aqui. É muito importante o seu comentário para mim melhorar os vídeos. Esse é o primeiro vídeo, ainda estou me adaptando a esse formato. Então, entre lá no meu site, baixe o PDF com um exercício para você praticar a classificação quantitativa. E a gente se encontra semana que vem, no segundo vídeo dessa série, onde nós vamos falar da classificação qualitativa. Até mais, muito obrigado e até uma próxima. E até mais, muito obrigado e até mais.